É a minha última vida, caraca. Amarelo. Vermelho. Caraca! Tem manteiga no chão. Agora é o do Homem-Fogo. É o mais legal, acho que é o mais legal de todos. Todos os oito, né? Essa fase aqui é a mesma maneira que tem. Uou! Aqui, ó. Cada fase. Não, a fase inteira, na verdade. São várias fases. E aqui diz qual o poder que você tem que usar. Aqui, no caso, é esse aqui. Aqui são os quatro... Os quatro bosses do... Do primeiro lado do negócio. Ai, o cacete. Sai! Pula! Uh! Aí. Ai! Aí, abriu lá o... O bagulhete. Esse aqui... É essa bola de luz aqui. E aí... Olha lá. Apareceu lá no fundo o bagulhete amarelo. Pega, cacete. Amarelo. Aí, o daqui é vermelho. Como assim? É a minha última vida. Amarelo. Vermelho. Caraca! Tem manteiga no chão. Caraca. Sai, minha vida. Sai, minha vida. Não! Ô, cacete. Ó, vermelho. Amarelo. Amarelo. Caraca! E verde. Aí, tem que apertar aqui na ordem. Que apareceu lá. Aí, abre o bagulhete. Opa! É, aqui é o poder do vento. Ó. Uau! Uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corre, corre, corre. Isso. E agora? Agora não. Agora não é agora não. Agora é na concentração. Ui, 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 ui. Eu cheguei a morrer. Ah, eu morri no... Duas vezes. Duas vezes, né? Final Slash. Final Slash. Final Slash. Flameshort. Caraca. 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 Ai. Caraca. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Escode, não. E aí, cara. Splashvoor... Música 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 Música